bom gente aqui estamos o câmbio do zetec rocan aqui o ford focus vamos tirar o óleo aqui trocar ele está com 168.100 rodadas dá pra ver que era original ainda o câmbio não tem vazamento que é fácil essa tampa plástica aqui a gente levanta ela só encaixa olha aqui trambulador tudo ok agora eu vou arrir o óleo da caixa pra gente ver aqui se tem nível aqui é o nível aqui extrai e se e a viscosidade desse óleo de computar depois 167 168 mil dizem que não é para trocar mas vamos ver a situação como é que vai estar daqui a pouco eu mostro para não ficar longa prontinho aqui tá trocamos limpei tudo certinho aqui 2 litros e 300 ele começou a sair aqui em cima e aí tá tudo certinho trambulador tudo original ainda viu vocês vão ver a surpresa do óleo depois o óleo 90 especificado para ele só não é da marca mas é petróleo tutela olha a sujeira do óleo olha a cor próximo aí olha a cor desse óleo tem condição e agora eu vou 168 mil mas uma empresa que ele disse que não é para trocar é complicado então tá aí ó vamos provar que suja e baixa mesmo sem o carro sem a caixa de vazamento então veio aí para a próxima valeu